Recentemente, a Les Paul Reissue 59 Tom Murphy Painted and Aged do aficionado do canal João Rocha esteve aqui para um review e nesse vídeo eu perguntei se vocês tinham interesse em saber das diferenças e semelhanças entre essa guitarra e a minha Gibson Les Paul 1959 Heavy Aged Murphy Lab. Dadas as respostas positivas, aqui vamos nós para esse comparativo. Então, fala galera, aqui é o Guilherme Spillock, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje a gente conhece mais a respeito das linhas do Tom Murphy. Se liga! Como eu comentei no vídeo da Murphy Painted and Aged, que se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima porque vale a pena ouvir os sons dessa guitarra. O Tom Murphy é um personagem chave na história das reproduções históricas da Gibson. Ele começou a trabalhar com a empresa lá no final dos anos 80, desenvolvendo a Historic Collection, que foi a primeira linha que teve essa ideia de recriar os modelos originais da década de 50. uma vez que a Gibson tinha se distanciado bastante da forma de produzir, do design e também de todo aquele charme icônico dos instrumentos originais de época. E graças então ao Tom Murphy e a essa convivência dele com a Gibson, hoje a gente tem excelentes reproduções, modelos super fidedignos aos originais de época. E aqui a gente tem um retrato de dois momentos dessa história, né? A minha Murph Lab 59 é uma guitarra 2022 e ela eu posso dizer que talvez seja o mais próximo de uma original de época que a gente consegue nos dias atuais. Dá pra chegar um pouquinho mais próximo tendo a escala de Brazilian Rosewood, que é o Jacarenda da Bahia. A Gibson fez uma linha Murph Lab com essa escala agora, só que o preço é impagável, né? Eles estão de brincadeira com a nossa cara. Mas enfim, voltando ao planeta Terra, lá em 2010 as coisas ainda estavam acontecendo, né? Foram várias incursões do Tom Murphy ali na linha Custom Shop da Gibson. Ele foi funcionário, saiu, montou a própria oficina onde ele envelheceu as guitarras, voltou a prestar serviço pra Gibson, começou a assinar linhas onde ele pintava e envelheceu o instrumento, como é o caso dessa Murphy Painted Energy. E enquanto isso, a Gibson também foi desenvolvendo a sua metodologia de produção dessas guitarras, tentando de alguma forma se distanciar das guitarras de linha, das guitarras que vinham sendo feitas ali na virada dos 80 pros 90, e se aproximar cada vez mais as guitarras originais de época. Eu não sei necessariamente por que a Gibson demorou tanto pra chegar no ponto que a gente se encontra hoje, já que as primeiras edições aí, a Historic Collection, data ali da virada dos 80 pros 90, já são quase 35 anos nessa história, até que de fato a gente tivesse a guitarra mais fidedigna possível. A última década teve um movimento significativo na ideia de trazer pra reissue, que significa reedição, o que ela realmente deveria ser, uma réplica de um modelo original, apresentando as mesmas características e processos que o modelo que o inspira, né? E um desses momentos históricos pra linha reissue foi o ano de 2015, onde mais uma vez em parceria com Tom Murphy, que é um expert desse universo, a Gibson lançou a série True Historic, que buscava reproduzir em todos os detalhes a guitarra original de época. E essa linha foi muito bem sucedida, e começou a impactar também na linha reissue VOS, né? Então as guitarras de 2015 pra cá começaram a ter implementos vindos da True Historic, pra que ela fosse ficando cada vez mais precisa e mais fidedigna aos modelos originais de época. E no ano de 2018, depois de uma série de guitarras replicadas na linha Collector's Choice, a Gibson resolveu que ela precisava escolher um modelo de referência pra suas reedições, porque tinham variáveis, afinal de contas, os instrumentos dos anos 50 eram feitos à mão, né? Então cada um saía com um pouco da assinatura do luthier que fabricou ele, né? Então o perfil de braço variava um pouco, dependendo do tamanho da mão da pessoa que fazia ali o lixamento e tudo mais, era um processo bem mais manual e bem mais difícil de obter uma padronização. Então por isso, né? Depois de toda essa expertise do Collector's Choice, a Gibson escolheu Carmelita, uma Les Paul 1959 original em excelentes condições, que inclusive foi um dos modelos Collector's Choice como a referência pras linhas reissue. E a partir desse momento, todas as guitarras podem ser consideradas clones de Carmelita. Mas enfim, no recorte temporal do vídeo de hoje, a gente tem uma guitarra que foi fabricada antes desse momento True Historic da Gibson, mas que recebeu a atenção do Tom Murphy, né? Então ele pintou, envelheceu e fez outras coisas que eu vou contar daqui a pouco. E no presente, a gente tem uma guitarra do setor que leva o nome do Tom Murphy, mas que não necessariamente foi pintado, envelhecido por ele, mas reflete o know-how que ele apresentou para Gibson. E isso, de certa forma, foi padronizado com vários luthiers, trabalhando como o Tom Murphy trabalharia nessas guitarras do Murphy Lab. A gente consegue perceber muitas diferenças, além dos 12 anos que separam essas guitarras. Mas antes de falar das diferenças, As semelhanças são o madeiramento, né? Ambas são fabricadas com o corpo em uma peça de mogno, e é um mogno de baixa densidade, o que reflete num instrumento leve e ressonante. Tem também o braço de mogno, tem a escala de Indian Rosewood, e tem o tampo de maple em duas peças, no caso dessas duas guitarras, duas 59s. Então são flamed maples, e ambos são discretos, afinal de contas, as guitarras de 1959 não tinham esses flamed maples espalhafatosos que a gente encontrou na linha Custom Shop da Gibson também. Enfim, para que vocês comecem a ouvir um pouco dessas guitarras, agora que a gente sabe que elas têm as mesmas madeiras, os trastes são bem parecidos também, e a ponte, né? O cordal e o ABR1 são bem consistentes, né? Você vê diferenças aí no envelhecimento, e um pouco no trabalho manual sobre as peças da Murph Lab, né? Parece que ela tem os cantos mais arredondados, para ser mais receptiva ao músico, enquanto a Murph Painted and Aged tem uma ponte mais standard, sem muitas alterações. Então já que a gente pegou as semelhanças entre essas duas guitarras, vamos ouvir o som delas desplugadas, para ver se elas se comportam de forma similar ou não. A CIDADE NO BRASIL Música Música As coisas feitas pela natureza são singulares. Então era natural que essas duas guitarras que compartilham a mesma espécie de árvore soassem diferentes e tivessem diferenças logo dessa parte natural do instrumento. A gente vê inclusive pelo peso. Uma guitarra, a Murph Painted and Aged, tem por volta de 3,8 kg, enquanto a Murph Lab tem 4,1 kg. Enfim, eu senti um pouco mais de médio grave na Murph Painted and Aged, procurei localizador no Reaper enquanto eu editava o vídeo e descobri que ela tem a região de 190 Hz mais evidente do que a Murph Lab. Enfim, isso pode ser interessante, pode dar uma engordada no som, mas sempre tem ali a soma com os captadores para transmitir isso de fato para o amplificador e aí a gente vê o que acontece. Eu não espero que essas guitarras soem parecidas num teste ligado, uma vez que elas tem picapes diferentes. A Murph Lab está com o Custom Bucker, que é o picape desenvolvido pela Gibson, buscando também reproduzir a sonoridade dos originais de época. Eu acho que é o melhor estágio que eles conseguiram chegar nessa busca, né? Enquanto isso, a Murph Painted and Aged vinha originalmente com os Burst Bucker, que não são lá grandes reproduções do picape original, né? Eles são parafinados, tem o som um pouco mais comprimido, enfim, é outra ideia de som e de resposta do instrumento. Mas essa guitarra teve seus captadores substituídos por um par de Antiquity, da Samor Duncan, do modelo Pearly Gates, que é um picape aí desenvolvido por Billy Gibbons do ZZ Top. E como eu falei no vídeo do review dessa guitarra, olhando esse visual, tem bem a ver, né? A cor dessa guitarra é o Dark Cherry Burst, que lembra muito a cor que as Gibson Les Paul saíam de fábrica lá em 58, 59. Hoje, a Gibson vende essa mesma cor como Factory Burst, Factory Cherry Burst, alguma coisa assim, que faz essa mesma referência à cor original de fábrica. Porque todas as outras cores da palheta das Les Pauls, na verdade, tem a ver com o desgaste da pintura, né? O vermelho que tingia os Bursts era fotossensível. Então, quanto mais luz a guitarra pegava, mais ela perdia o vermelho, chegando a tons como o da minha Murph Lab, né? Que quase não tem o vermelho, é um Burst bem mais suave. Enfim, então falando das diferenças, começando pelo headstock, quando eu olhei as duas guitarras lado a lado, eu falei, o headstock da 2010 parece um pouco menor. E aí eu medi, e era. Não era muita coisa, né? A gente está falando na largura do topo de 79,1 milímetros na Murph Lab contra 78,5 na Murph Painted. Então, né? Não é nada tão discrepante assim, mas tem uma mudança. E aí, eu acho que a minha percepção da diferença entre os dois headstocks também tem a ver com outras coisas que foram mudando ao longo dos anos. O logo, a fonte do logo, o ângulo que o Gibson fica posicionado no headstock. Também a diferença na fonte, na espessura da fonte e na cor do Luspol Model, né? A Murph Lab tem um tom que lembra um pouco um champanhe e a fonte é toda mais fina, enquanto a Murph Painted tem um tom de dourado e as letras são um pouquinho mais grossas. Então, acho que essas coisas colocadas ali no headstock dão um pouco essa percepção de diferença entre as duas guitarras. É engraçado porque o nut da Murph Painted é mais largo. Ele tem 43,1 milímetros, enquanto o nut da Murph Lab tem 42,85, que é o que é descrito, inclusive, no site da Gibson. Os braços têm uma profundidade bem similar. Na casa 1 são 24,5 milímetros nas duas guitarras e na casa 12 a Murph Painted tem 26,9, enquanto a Murph Lab tem 27,3. Mas uma coisa que aconteceu depois de 2018 foi o formato do braço. O formato da Murph Painted tem o centro um pouco mais reto, então você tem uma sensação que remete a um perfil D. Ainda é um C, mas ele tem mais ombro, né? Em inglês fala muito dessa ideia do formato C, dos shoulders, né? Que são ombros, de fato, e o quão largos ou curtos eles são. Então, o perfil C da Murph Painted and Aged é um pouco mais largo, né? Você sente do que o da Murph Lab, que é mais arredondado. Dá a impressão de que você começa de um lado e termina do outro, assim. É interessante isso. É uma coisa que você só percebe tocando. Mas quando você pega, ele parece igual. Quando você começa a tocar, você fala, peraí, não é igual não. Tem alguma coisa diferente. E essa diferença está justamente nessa ideia, então, do shoulder, do braço, né? Enfim, a gente encontra ali também uma diferença na espessura dos headstocks, né? Eles começam mais ou menos parecidos, inclusive, com por volta de 16 milímetros, né? 16.4 e 16.2, tipo, é bem pouca diferença. Mas o final é mais perceptível. Você tem 15.1 na Murph Painted e 14.5 na Murph Lab. E o veneer do headstock, né? O role veneer é mais grosso na Murph Lab do que na Murph Painted. Enfim, saindo do headstock, ainda não, porque tem o Truss Hot Cover, né? Que é diferente também. O da Murph Lab tem a parte branca em butirato e é mais parecido com o original de época. Enquanto o da Murph Painted, que é um modelo 2010, é praticamente igual a das USA. A Gibson foi mudar, acho que o Truss Hot Cover, em 2013 ou 14, se não me engano. Enfim, é muito detalhe, né? É difícil lembrar de tudo. Descendo, a gente percebe também que os inlays da escala são diferentes. Eu me recordo que as Murph Lab usam os inlays fabricados pela mesma fábrica que fazia para Gibson nos anos 50. Eu não tenho certeza se já eram esses usados em 2010. Mas eles têm uma diferença na textura, no grão do inlay e também na coloração. A gente percebe no Murph Lab um trabalho para escurecer mais a escala. Enquanto a Murph Painted and Aged, que tem um Rosewood mais escuro, parece que é a madeira natural. Parece que não tentaram sujar ela para ela ficar bem escurona, bem usada como uma guitarra antiga. Enfim, outro detalhe interessante vindo aí pela escala e que vai repercutir no corpo é a ideia dos frisos. Lá nos anos 2000, 2010, antes do True Historic, eles eram mais grossos que os originais de época. E aí o Tom Murphy, quando ele ia fazer essas guitarras, tipo essa que está aqui do lado, ele lixava todos os frisos para chegar na espessura correta. É muito louco isso, né? O descaso da Gibson de um lado e a neurose do cara de pegar e afinar tudo o que fosse necessário para chegar no resultado fidedigno. Não é à toa que ele é tão importante assim, né? Que ele é realmente o cara das guitarras antigas e das reproduções dos instrumentos originais. Enfim, aproveitando o mote dos frisos, a gente percebe diferenças em todos os plásticos. As molduras de captador M69 das Murph Labs são feitas em butirato também, como eram nos anos 50. Enquanto as molduras de captador, escudo da Murph Painted and Aged eram de um plástico e de um material diferente que era disponível em 2010. Também tem diferença na eletrônica, né? A Murph Painted and Aged tem os Gibson Bumblebee, que se não me engano, tem uma lenda de que eles na verdade são capacitores film foil, vestidos dentro dos paper and oil, do visual do Bumblebee, mas que na sua funcionalidade de fato eles não eram paper and oil. Não lembro com certeza qual ano isso aconteceu, mas essa história é bem conhecida, amplamente divulgada. A Murph Lab tem os mesmos potenciômetros, né? São CTS de 500k, isso é uma coisa que a Gibson não mudou ainda, talvez eles pudessem dar uma melhoradinha nisso, né? Mas, enfim, ela tem os capacitores paper and oil Bumblebee feitos pela Luxy, né? Esses paper and oil de verdade, né? Enfim, o filme foil não é um capacitor ruim, é que ele é diferente do original. Então, quando você está pensando em reproduções de época e falando com um paranoico das guitarras dos anos 50, esses são detalhes pertinentes, né? São coisas que a gente vai denotar quando estiver descrevendo as diferenças entre as guitarras. E aí, mais uma vez, a minha impressionante linearidade me tirou de headstock, nut, escala em lazy, e me levou lá para os plásticos do corpo e eu passei batido num detalhe muito interessante entre essas duas guitarras. Ambas são long neck tenon, então tem mais madeira no final do braço e ela entra mais dentro do corpo, assim como eram as guitarras dos anos 50. Esse é o vídeo que mais vai ter essa frase nesse canal do YouTube, né? Mas os tensores são diferentes. Em 2010, eles usavam um tensor que é o mesmo utilizado nas USA. Ele tem uma cobertura de borracha para evitar que ele se mova dentro da calha do tensor e gere aquele som de chocalho, que às vezes a gente percebe em algumas guitarras antigas ou guitarras que não têm esse tipo de acabamento. Enquanto na Murph Lab se usa o tensor igual ao que era usado nos anos 50. Então ele não tem essa capa de proteção, de borracha, né? Que faz ele encaixar mais justo, ou seja, o cara que abre a canaleta, hoje em dia é uma máquina, né? Precisa ser mais assertivo para que não tenha folga, para que não tenha vibração dentro da calha, para que não aconteça esse tipo de coisa. E na hora da colagem, né? Porque por cima do tensor vai uma tira de maple, essa colagem tem que ser também bem feita para que não aconteça nenhum detalhe. As originais de época não tinham esse problema, nem todas, né? A maioria sobreviveu bem até os dias atuais, então as reedições têm que sobreviver também, né? Então não é necessário se usar um tensor com essa capa de borracha. E já ouvi dizer que isso influencia no timbre também. Voltando para os plásticos, uma coisa que eu reparei também, além da minha falta de linearidade, porque eu estava falando deles, aí eu lembrei que eu tinha esquecido do tensor, aí eu fui no tensor e lembrei que eu tinha esquecido da poker tip. Então agora sim, uma coisa que eu reparei na poker tip, que é aquela moldura que fica em volta da chave seletora, é a fonte. Além do material ser diferente, a fonte também é a Murph Painted and Aged, tem a fonte um pouco mais grossa e parece que é pintado por cima da peça de plástico, enquanto na Murph Lab a gente tem a fonte bem mais fininha e parece que é gravado de alguma maneira, né? Você consegue ver uma ideia de encrust nessa peça, né? Dizem que as originais de época eram assim. Enfim, eu já falei tanto que eu acho que está na hora de vocês ouvirem um pouco de música, né? Eu gravei exemplos tocando as duas guitarras nos meus amplificadores aqui. E para a gente dar uma pausa dessa falação toda, vocês vão ouvir agora as duas guitarras ligadas no Fender Bassman 70, fazendo um som limpo dele, o som vai direto para a Hawks British 1936 com os BGT Speakers Crazy Diamond. Dá uma ouvida! Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E é uma alegria poder compartilhar essa experiência com você que assiste os vídeos. Uma coisa que eu percebi que muito provavelmente tem relação com os pearly gates é que a Murph Painted Energy tem um boost de médios forte. Então ela tem o som um pouco mais comprimido e tem mais saída inclusive. Eu setei um amplificador com ela, né? Então eu consegui chegar ali num nível de volume que não distorcesse, não saturasse, que viesse a ideia do som limpo. E quando eu liguei a Murph Lab o som estava muito mais baixo, né? Então você ouviu obviamente o áudio normalizado, as duas guitarras estão no mesmo volume, mas aqui no ambiente eu senti uma diferença considerável de volume geral, né? Essa tem uma saída mais alta e por consequência de compressão, né? Se eu ouvindo as duas guitarras parece que a Murph Lab soa um pouco mais solta, né? O som dela tem mais diferença entre os fortes e os fracos. Mas enfim, né? Então agora que a gente trouxe um pouco de música e descansou os ouvidos, né? Tem mais algumas coisas interessantes. Como eu comentei lá no começo do vídeo, né? Em 2018 o Custom Shop escolheu a Carmelita como uma referência tanto pelo seu perfil de braço quanto pelo seu Carved. E o Carved dessas duas guitarras é uma coisa que a gente consegue perceber, né? Elas têm Carved, né? Diferente de uma USA que começa da lateral do friso e sobe. Aqui a gente tem o Carved, mas essa guitarra de 2010 tem o Carved um pouco mais discreto, né? Ele é um pouco mais suave. Dá pra perceber as diferenças nos reflexos aí das guitarras que você tá vendo nesse insert, né? Eu subi a câmera com a guitarra parada no mesmo lugar. Eu só tirei uma e coloquei a outra. E esse desenho que a luz fez no tampo é justamente a diferença de um Carved pra outra. Além do Carved, outra diferença entre essas duas guitarras está no seu acabamento. Em 2010 a Gibson fazia somente o acabamento VOS, né? Que é Vintage Original Sheen. É como se fosse brilho Vintage Original. E é um acabamento que tem um pouco mais de plasticizers, que são componentes que dão pra nitrocelulose uma certa flexibilidade pra que ela resista melhor ao tempo. Então, na verdade, a concepção moderna do acabamento da Gibson é que ele não craquele, né? E atualmente, com o Murph Lab, eles voltaram a utilizar uma pegada de verniz mais parecida com o original, com os Vintage, que craquela de verdade, né? Então, você tem essa diferença na textura, no brilho do instrumento e também no aging dele. A guitarra de 2010 foi envelhecida pelo Tom Murphy à mão, né? Ele pegava uma gilete, né? Ou uma lâmina de estilete e desenhava o craquelado no tampo da guitarra. Imagina que loucura você colocar a guitarra na bancada e fazer ali todo aquele desenho simulando uma guitarra antiga. Talvez por isso ele foque só nas partes mais visíveis do instrumento. Essa é a parte peculiar dessa guitarra, né? Uma guitarra antiga envelhece por inteiro. Essa guitarra, se você repara, ela tem o craquelado no headstock, na frente e atrás. Tem também ali no rio do braço, né? Onde ele encaixa no corpo, na parte plana. Tem no tampo e só. Então, as laterais, o fundo, não tem o checking, né? E uma guitarra, quando ela craquela, ela craquela por inteiro. Já no Murph Lab, graças a esse processo, né? De usar um verniz mais parecido com os originais. E provavelmente, através de algum tratamento térmico, eles conseguem o craquelado na guitarra inteira, né? Então, é bem mais verossímil, né? Ela conta uma mentira melhor. Por outro lado, esse craquelado também tem seus poréns, né? Com o contato, o verniz é tão seco que ele esfarela. Então, é comum que faltem uns pedaços aí da pintura dessa guitarra, né? Você coloca ela muito em suporte ou usa a correia. Esses pontos em que ela esfrega no suporte ou que ela esfrega na correia vão acabar ficando sem tinta. É uma coisa meio comum da Murph Lab. Foi amplamente divulgada, inclusive, como se fosse um defeito lá em 2021, se não me engano. E a real é que é isso aí, né? Elas são como são. Então, os lugares que você esfrega mais, ela acaba perdendo a pintura. Inclusive, aqui na borda superior do tampo, onde se apoia o braço, quando ela chegou, ela já tinha uma linha super suave, assim, porque ela é uma Heavy Aged. Então, ela não é tão, tão, tão desgastada assim, mais que ela, você tem a Ultra Heavy. Na Ultra Heavy, sim, você tem um desgaste considerável na borda superior do headstock. Nessa, não. E ela foi abrindo. Então, você tá vendo aí no insert, esse detalhe foi desgaste do uso da guitarra. E eu usei a guitarra, tipo, seis meses até agora. Um pouco mais, talvez, né? Um ano, quase. Vai fazer um ano. Então, ela tá gastando com o tempo, ela vai continuar gastando. E quanto mais eu usar, mais ela vai gastar. Então, se a tua ideia é ter um instrumento com cara de vintage, mas que se mantenha daquele jeito pra sempre, talvez a Murph Lab não seja exatamente a guitarra pra você. Porque ela vai gastar. Pontos que essas guitarras têm em comum e que eu achei interessante, são a ideia do Hand Rolled Binding. Eles arredondam os frisos pra dar esse aspecto de uma guitarra velha de verdade, que foi muito usada, que arredondou, de tanto que esfregaram os braços e as mãos nela. Então, as duas têm na parte superior do tampo, ali onde você apoia o braço, esse friso mais arredondado. E também nos frisos da escala. As Murph Lab têm os frisos um pouco mais arredondados. Acho que talvez, também por ser uma Heavy Aged, né? Ela teve mais desgaste do que a Murph Painted, Murph Aged. Mas ela também tem. Então, é muito legal ver isso e falar, ah, olha aí, coisas que o Tom Murph pensava em prática até hoje, né? Enfim, espero que essas informações tenham sido úteis pra vocês, que vocês tenham curtido ouvir todas essas histórias sobre Gibson, Tom Murph, formato da Les Paul, material usado, que inclusive eu esqueci de falar, né? A Murph Lab é colada inteira com o Hide Glue, que é a cola dos anos 50, enquanto a Murph Painted and Aged é colada com o Tight Bond. Mais um detalhe, não acabam os detalhes. Então, eu vou pensando e vou falando e eles vão vindo cada vez mais e mais e mais. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu espero que essas informações tenham sido interessantes pra vocês, que vocês tenham curtido ouvir os sons das duas guitarras. Eu agradeço demais ao João Rocha, que emprestou essa guitarra pra eu fazer esses vídeos, né? Agradeço também pelo fomento ao meu trabalho, uma vez que ele é um membro aficionado. E agradeço ao Sr. Thiago Alge, que é uma enciclopédia de Gibson, principalmente de Les Paul. Ele esteve aqui no canal, a gente teve um baita bate-papo bacana. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, porque vale a pena assistir. E, mais uma vez, ele me ajudou demais, né? Porque eu troquei uma ideia com ele e falei, me ajuda. Quais são os pontos que você acha interessante falar e tal? E ele me fez um compendium sobre a evolução do Custom Shop nos últimos anos. Então, obrigado, Thiago, demais aí pela sua ajuda, né? Pela participação nesse vídeo também, né? Pela amizade e pela parceria, inclusive. E muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Se você gostou, né? Dê um joinha. Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações. Mas eu lembro, né? Que os vídeos novos rolam sempre às terças-feiras. E, pros membros entusiastas e aficionados, eles rolam aos sábados. Então, se você quiser ver os vídeos antes, quiser ver conteúdos exclusivos e quiser apoiar o meu trabalho pra que eu continue tendo tempo de realizar tudo isso aqui no YouTube, além de todas as outras coisas da minha vida, torne-se membro, né? É com o seu fomento que eu vou conseguir abrir uma frente de trabalho e dedicar mais tempo pro YouTube. Enfim, pra me despedir de vocês, eu vou deixar agora um exemplo final, tocando essas duas guitarras no drive do meu Marshall JCM 800 2203. Ele também tá ligado na British 1936 da Rockstage. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e valeu! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal